Unirregião, eu sou o Maurício Oi gente, eu sou o Maurício E nós queremos convidar vocês para o nosso show Dia 28 de setembro, né Maurício? É isso aí parceiro, vai ser uma festa maravilhosa Que é a 17ª festa da Santa Terezinha Festa linda, festa da família Que com certeza vai curtir o melhor de Maurício e Maurício Um show imperdível, o melhor do sertanejo E você não pode ficar de fora, né parceiro? É isso aí, esperamos vocês, hein? Um abraço! Valeu!